O lateral-direito Daniel Salles, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo. Atuando pelo clube desde junho, o jovem chamou a atenção nas divisões de base e firmou um acordo de três anos. A multa recisória é no valor de 50 milhões de euros, cerca de 277 milhões de reais de acordo com a cotação atual. Daniel chegou ao Flamengo após passar pelas categorias de base do Ibraxina, clube formador de São Paulo. O bom desempenho no segundo semestre no Ninho do Urubu fez o clube se apressar para assinar com o atleta, que participou do título do Rubro Negro na Adidas Cup. O jovem defenderá o Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe carioca está no Grupo 5 da Copinha de 2023. Coloca sua opinião nos comentários, me fala de onde você é, colocando cidade e estado nos comentários. Sua opinião é muito importante. E aí Legenda por Sônia Ruberti